Música Meu loft, conceito do espaço, idealizado para que perfil de morador, Beto? A proposta é um homem, por volta de uns 40 anos, que tem um gosto apurado para o design, para obras de arte, ele gosta de cozinhar, ele tem uma pegada sustentável também, vai de bike para o trabalho, tem até uma bike no ambiente por causa disso. E ele tem um plantário, que é uma coisa super bacana, que vai ao encontro da sustentabilidade e ao fato de ele gostar de cozinhar. É um loft e esse imóvel favorece isso, a antiga fábrica da Coca-Cola, com o pé direito, generoso. É, inclusive a proposta do espaço também é isso, tem uma inspiração nos lofts originais dos anos 60, 70 em Nova York, quando os artistas começaram a ocupar as antigas fábricas. Aí a gente tem um pé direito mais generoso, tem uma parede toda de tijolinho, que aí volta a pegada dos lofts antigos, tem um teto simulando laje e outros dois rebaixos, onde a gente trabalhou a iluminação diferente em cada um dos pedaços. Vocês trouxeram um mezanino também, uma estrutura metálica? A proposta do mezanino é ter uma área onde ele de cima consegue apreciar mais a cidade com uma vista através da janela, uma grande janela que ele vê a cidade de Nova York. E embaixo a gente ganha um espaço para acomodar a bicicleta e o plantário. Do mezanino se observa a vista de Nova York? Fala um pouco desse recurso, Beto. É, do mezanino ele tem uma vista privilegiada da cidade através da janela, que aliás é uma esquadria da VECA, que é super bem acabada. A VECA é uma empresa que gostei muito de trabalhar com eles, a gente tem uma equipe super boa. E além de estar super bonita, ela privilegia a vista de quem está em cima do mezanino, olhando para a cidade lá de fora, até na cama. O cara se deita ali para ler um livrinho de noite, ele tem a cidade do lado dele, as luzes da cidade. Proposta de marcenaria nesse loft, Marilane? É uma marcenaria mais solta, você não tem aquela cara de imóvel sob medida, tem uma coisa mais escolada, mais escura também, né? Dentro da proposta conceitual do projeto. Preto na cozinha é uma proposta bem ousada. Sim, é justamente porque a cozinha está dentro da casa, né? Então ela tem uma característica de ser um elemento mais social, não tem aquela cara de cozinha, uma cara mais de estar. Poucos armários fechados, muitas pranchas. É, uma marcenaria limpa, né? O projeto é todo limpo, bem sequinho, com a geladeira embutida no próprio marcenaria. Então você não tem os eletros como eletros domésticos, né? A gente tem a linha do Karim Rashid, que é uma coisa também mais design, mais conceitual. Escolhas de peças soltas, a começar pela sala de jantar. Cadeiras diferentes aqui? É, ele adora, ele curte a arte, design, então ele garimpa cada uma das peças. Então cada cadeira é de um designer. Essa mesa magna, ela é toda de madeira, é banizada e tem um detalhe dourado do lado que dá uma sofisticação, né? O pendente, a única peça que não é nacional, é um pendente italiano, o Mercury, mas ele tem uma proposta que fecha junto com o ambiente, né? O estar é bem descolado, a gente também trabalha com design nacional, tem a poltrona Shell, que é a ideia que ele se jogue, lê um livro, tem uma lareira, né? Pra dar um aconchego. E tem um sofá bem longo que ele possa receber os amigos, curtir um filme. O que mostra de decoração representa no portfólio de vocês, Marila? É o momento da gente poder propor, assim, o que a gente, nossa linha de trabalho, né? E mostrar como a gente pode estar trabalhando espaços de formas diferentes. Tanto um loft, quanto um banheiro, uma sala.